Fala pessoal, Dinho Portugal aqui para mais um tutorial, mais um vídeo sensacional para você. Olha só, você que está querendo espelhar o seu celular na sua TV, às vezes você quer assistir um jogo de futebol, você quer ver um filme na Netflix, mas a sua TV, digamos que não seja smart ou que tenha estragado a função de smart. Então eu vou te ensinar a espelhar sem fio, via Bluetooth, muito rápido aqui. A primeira coisa que eu vou pedir para você, é para você ligar o Wi-Fi, o Bluetooth do seu celular. Ligar o Bluetooth do seu celular, vai puxar aqui em cima, muito rápido, função Bluetooth, ligou, ok. E a segunda coisa que eu vou pedir para você, é para você já deixar o seu like, se inscrever no canal e se você gostar desse vídeo ao final dele, você já vai compartilhar com todos os seus amigos aí que talvez possam estar precisando, não sabe como fazer isso, como espelhar o seu celular na TV, Então vamos ao tutorial, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e vamos que vamos. Compartilha com seus amigos aí, pessoal. Vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que abrir as configurações, configuração geral do seu celular, que é, a minha está meio sumida aqui, mas a configuração geral todo o celular tem. Está aqui, ó. Configurações. Depois que você abriu a tela de configurações, você vai vir aqui, ó. Nesse terceiro aqui, ó. Bluetooth, hotspots e tem aqui, ó. Conexão e compartilhamento. Você vai clicar. Vai aparecer essa outra tela aqui e nessa primeira função, transmitir. Olha só que fácil. Transmitir. Lembrando que você já ligou o seu Bluetooth. Seu Bluetooth já está ligado, está tudo certinho. Só esperando você ativar o transmitir. Está vendo aqui, ó. Transmitir o conteúdo de tela para o monitor externo, ou seja, para a sua TV. Ative ele aqui. E já está procurando, ó. Já está procurando os dispositivos de TV perto, tá? Assim que ele encontrar a sua TV, automaticamente o seu celular já vai estar sendo espelhado na sua TV. E, olha, tem uma informação aqui importante, ó. Conecte seu telefone à TV à mesma rede Wi-Fi. Ah, isso é importante, gente. O seu celular tem que estar conectado à mesma rede Wi-Fi da TV. Se estiver em rede Wi-Fi diferente, não vai dar certo. Entendeu? Se a sua TV está conectada no Wi-Fi da sua sala aí, no, digamos, no Wi-Fi Joãozinho. Você botou o Joãozinho no seu Wi-Fi. O seu celular também tem que estar conectado na rede Joãozinho. Em alguns modelos de TV, o recurso só está disponível quando o espelhamento de tela está ativado. Então, você tem que ir lá na sua TV e ativar o espelhamento de tela. São coisas simples, mas que se você não fizer, não vai funcionar. Primeira coisa, ativar o Bluetooth. Está vendo aqui, ó? Minha TV está desligada e não achou. Mas a primeira coisa, você tem que ativar o Bluetooth. Segunda coisa, a sua TV tem que estar na mesma rede Wi-Fi do seu celular. E a terceira coisa é fazer o que eu ensinei aqui, ó. Configurações, compartilhamento, transmitir, ativar o transmitir, que ela vai procurar a sua TV e você vai assistir tudo o que você quiser na sua televisão tranquilamente, mesmo que ela não seja uma Smart TV. Contando que ela tem que ter a configuração de espelhamento. Ela tem a função espelhamento. Beleza? Então vamos que vamos, gente. Se você gostou do vídeo, com certeza você gostou. Vai conseguir assistir seu futebol agora, seus filmes aí espelhados direto do seu celular. Ah, e tem outra dica para você. Ah, como que eu vou assistir futebol no celular? Eu não tenho SportV, eu não pago canal de esporte. Vou fazer um vídeo mostrando para você também como você assistir todos os jogos do planeta. Champions League brasileiro, carioca e tudo mais completamente de graça. Então, gente, é isso aí. Esse é o nosso vídeo. Se você gostou, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já compartilha com todos os seus amigos aí. E já agradeço mesmo a sua audiência aí, o seu like, a sua visualização. Isso é muito importante para a gente. Obrigado e até o próximo vídeo, gente. Valeu, fui!